A melhor luta, eu acho que todas elas foram boas, mas é o que eu mais diverti e que durou mais tempo foi com o Roller Grace. A revanche que eu gostaria de ter é com todos aqueles que eu lutei e que ficou entreaberto e com dúvida na vitória ou na derrota. Eu queria lutar com todos, né? Na verdade, pra mim, era uma diversão. Então, pra mim, todos eles mereciam ter uma luta de novo. Eu acho que o público ia gostar muito. Com todos. Ah, cara, eu tenho o Marco Ruas, o Hugo, entendeu? O Pedro Rizzo, entendeu? São vários lutadores que eu tenho. O Mike Tyson, grande lutador, e Bruce Lee, na verdade, Johnny Faixa Preta, que tinha, que me inspirou quando era garoto também a ser lutador e, assim, vai embora. E muitos lutadores também de jiu-jitsu também, que participaram e fizeram a história da luta também. O Hélio Grace, Carson Grace, né? O Fausto Bruno Silla, mestre Carlinhos, Flávio Molina, todos esses aí que a gente viu. O Valdemar Santana, mestre Tatu, entendeu? Essa galera toda aí. Uma luta que eu gostaria de ter feito, que eu não fiz, tem duas. Uma foi com o Ralph Grace, que não houve a luta, e o outro com o William Grace, que eu gostaria também, na época, ter lutado. Mas, Deus sabe o que faz. Um dos maiores rivais que eu tive na época era o Valide, né? Nós batíamos de frente, direto aí, né? Ele também tem um ímpeto forte, eu também tenho também, a gente se batia de frente. Hoje, nós, pelo revés da vida, nos tornamos amigos. Só peguei treino duro, meu irmão, era o mais leve. Então, todos os treinos eram duros. Imagina tu pegar, que nem eu peguei, meu exame de faixa preta de Muay Thai, de boxe-landês, foi com o Marco Woese, com o Vando esperto. Eu tinha 61 quilos, os caras com 70 e 80. Agora, imagina como é que o couro comeu no exame de graduação de Muay Thai. E assim, Denilson, Marcelo Mendes, né? E, sucessivamente, nos treinos, eu era o mais leve. E o cara que era um expoente da luta na época, então todos os treinos eram duros, né, cara? Na verdade, por ser leve, né, cara? Eu tive que aperfeiçoar muitos movimentos diferentes dos caras que eram mais pesados que eu treinava, né, cara? Então, eu sempre gostei de dar estrangulamento, gostei de dar chave de pé americana. Na verdade, eu não tinha um golpe em si que eu gostava de exercer nos meus adversários. E sim, quando criava uma oportunidade, eu ia lá e pegava. Na verdade, eu gostava sempre de dar os golpes que eram proporcional ao meu tamanho e à minha força. O jiu-jitsu foi uma luta que criou a oportunidade e que me projetou, né, cara? Eu sendo um adversário do jiu-jitsu, né, que me criou e me concedeu essa proporcionalidade no mundo da luta. E aí Obrigado.